Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o presidente executivo da Junior Achievement, Evandro Carlos Badin, falou sobre os 25 anos de história da entidade em Santa Catarina. A Junior Achievement é uma das maiores organizações sociais para incentivo de desenvolvimento de crianças e adolescentes ao redor do mundo. A ONG busca levar o espírito empreendedor para jovens estudantes, que aprendem desde do início de sua formação, dentro das escolas, a ter uma visão clara do mundo dos negócios e a melhor se qualificar para ingressar num mercado de trabalho globalizado. Então, orgulho chegar a 25 anos, uma organização que nasceu em 1997, com o objetivo de despertar nos jovens o espírito empreendedor. Quando a gente conheceu essa organização, que já era presente em mais de 100 países na época, nos chamou muita atenção porque eram metodologias que propunham ao jovem um crescimento pessoal, profissional, abordando temas como empreendedorismo, ética, sustentabilidade, finanças pessoais. Na próxima segunda-feira, será realizada na Assembleia Legislativa uma sessão especial sobre a trajetória da organização no Estado.